Hoje cê pode chegar que eu tô querendo Cê pode até só olhar, mas eu te quero Vem, se tu aguenta eu descobre o meu talento Pode chegar e não parar É só por hoje que eu estou querendo A gente pira, se acaba, vai descendo Vem, aproveita que hoje eu tô querendo Pode chegar e não para, viu? Eu vim pra ficar, abre pra eu passar Vai ter que respeitar Não para não, vai, não para, não para não Vem, que a gente vai mostrar para o que veio Vem, que a gente vai mostrar para o que veio Vem, que no final a gente chega e pega fogo Pode chegar e não para Não para E viu, eu vim pra ficar Abre pra eu passar Vai ter que respeitar Não para não, vai, não para Não para não E vem, que a gente vai mostrar para o que veio Vem, que a gente vai mostrar para o que veio Vem, que no final a gente chega e pega fogo Pode chegar e não parar Você, 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 você Obrigado.